Olá, começa agora a nossa entrevista semanal com o governador Raimundo Colombo, hoje destacando atos de governo importantes para a economia do Estado e uma ação na Serra Catarinense que mobilizou mais de 7 mil pessoas na formatura de crianças no PROERD, o Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência. Eu sou o Franciele Dal Piaz, aqui comigo o governador Raimundo Colombo. Governador, prazer revê-lo sem ofensas, por favor, eu queria saber se está tudo em praz com o senhor. Infelizmente o meu time não ganhou, né? Eu tinha certeza que o Santos ia ganhar, mas a gente ficou preocupado porque fazia muitos anos que o Palmeiras não ganhava nenhum título e um time com uma tradição grande precisava de uma vitória, então a gente deu uma amolecida. Sacanagem, né? Agora ficamos fora da Libertadores também, isso complica todo o plano de abençoamento do ano que vem, toda a parte financeira. É uma pena, né? Mas futebol é isso também, a gente não ganha sempre. Vamos lá, eu vou ajudar o senhor a superar o assunto futebol com boas notícias aqui para o nosso Estado. Essa semana o senhor liberou a licença ambiental para obras de ampliação no Complexo Portuário de Itajaí, governador. Essa é uma ação que acompanha uma tendência de evolução na própria navegação, sob pena de o Estado perder espaço e competitividade nesse setor. É uma obra que a primeira etapa com o dinheiro do Estado é mais de 100 milhões de reais. Mas o que aconteceu é que o comércio internacional cresceu muito e ficou essas rotas longas, sobretudo lá para a Ásia. Então também o que aconteceu? Os navios aumentaram o seu tamanho. E o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, eles têm uma capacidade para navios de até 330 metros, eu acho que é, eu não conheço bem assim. E agora os navios ficaram maiores. Então acaba o Porto ficando sem poder oferecer acesso a esses navios maiores e vai perdendo importância. E o mercado é muito dinâmico, ele acaba indo para outros lugares e enfraquece a economia da região e do Estado. Então nós vamos ter que aumentar a capacidade de receber esses navios. E aí uma parte é do governo do Estado, uma parte é do governo federal. E agora nós já fizemos a licitação, já está pronto para começar a obra, mas tinha a licença ambiental, que é um pré-requisito. Agora a Fátima liberou a licença, ela foi rápida, foi eficiente. E nós vamos dar a ordem de serviço essa semana já para as obras começarem e a gente ter essa segurança, porque fazendo a obra agora, vai ficar pronta daqui um ano, dois, o Porto não perde esse movimento. Do contrário, se a gente não fizer agora, daqui três, quatro anos, quando você for fazer já não adianta mais, porque já está fora da rota. Essa semana também teve assinaturas do Badesc Cidades, com 26 municípios, quase 50 milhões de reais liberados. E essa tem sido uma modalidade também que surte um efeito muito positivo na realidade local dos municípios. É, se você olhar hoje no Brasil, está todo mundo parando, os Estados atrasando salário, todo mundo com muita dificuldade. E a gente está fazendo um esforço para que o dinheiro circule, para que as máquinas trabalhem, os empregos sejam mantidos, as melhorias fiquem acontecendo. Então, nós temos um plano de investimento e nós demos mais um passo. Foram vários municípios, quase 50 milhões de reais que foram liberados. Então, não é fácil, mas é esse o caminho. E a gente assegurou mais 150 milhões agora via BRDE e o Badesc, que o ano que vem empresta, porque como tem eleição municipal, você pode emprestar até a metade do ano, vai dar mais uns 200 milhões. Então, tudo isso a gente vai injetar na economia, vai fazer a máquina girar para que Santa Catarina sinta menos a crise e que o catarinense continue tendo a oportunidade do trabalho e as melhorias na cidade. Na área da segurança pública, Joinville e São José ativaram centrais de vídeo monitoramento, sendo que em São José, mais do que segurança pública, a iniciativa foi um exemplo de inclusão social, né, governador? É, olha que eu fiquei, assim, muito emocionado de ver, né, porque lá em Joinville é um prédio novo, uma estrutura nova, são 100 novas câmeras, vai ter mais 50, agora tudo digital, feita por empresa catarinense aqui, inclusive, com tecnologia de ponta para qualquer lugar do mundo, né. E depois ali em São José também foram 100 câmeras e vai ter mais, né, e já produzindo resultado. E aí eles fizeram uma coisa que a gente não tinha nos outros municípios, foi o primeiro município que fez e vai ser exemplo para todos. É um trabalho 24 horas. A gente está chamando policiais aposentados que têm experiência, que têm vivência, né, e que têm uma noção de avaliar as imagens e orientar. E aí você deixa os policiais que estão habilitados, ao invés de ficarem no escritório trabalhando nesse trabalho, ficam reforçando o trabalho de campo. Mas ali, foi uma lei municipal, a prefeita está de parabéns, a Deliana, a metade dos trabalhadores são pessoas com deficiência física, né, e que passaram a ser, a ter a realização do trabalho profissional, do aproveitamento, da contribuição com a sociedade. Então, eu conversei com vários cadeirantes ali, né, eles estavam também satisfeitos, cumprindo com o seu dever, e eu acho que isso vai ser o modelo para muitos dos municípios. Hoje também está se instalando as câmeras em Camboriú, né, é um outro modelo. Então, nós tínhamos 300 câmeras há cinco anos atrás, hoje já temos 2.500, isso melhora muito o trabalho da polícia e aumenta muito a eficiência, né. Porque quando você tem um assalto, um crime, onde você não tem a imagem, você tem que fazer todo um trabalho de investigação, você leva um tempo enorme, você precisa de uma equipe grande para investigar, para achar o culpado, para conseguir levantar todas as provas. Aí isso se forma um processo, um inquérito, que vai para a justiça, que precisa ouvir testemunhas, que precisa instaurar, que precisa dar amplo direito de defesa, enfim. Leva 3, 4 anos. Quando você tem uma imagem pela câmara, né, e eu vi esses dias um assalto, imediatamente se identificou quem era o assaltante. Aí já se foi na casa dele, que era conhecido, já se prendeu. O juiz com as imagens, ele tinha esfaqueado uma pessoa, o juiz com as imagens já pôde fazer todo o procedimento legal, e o cara já ficou preso imediatamente e vai pagar pelo que fez. Então a gente ganha muito em eficiência. E a polícia também, operacionalmente, ela não precisa ficar em todas as esquinas, ela está no carro, na redondeza, e alguém já orienta no carro, olha, na rua tal, nesse momento, tem duas pessoas que estão cometendo tal delito, que estão com atitude suspeita, o carro já vai imediatamente para lá. Então melhora muito o desempenho da polícia. Para a gente encerrar, governador, separando as imagens da semana, eu fiquei impressionada com a mobilização em Lages, na Serra Catarinense, das crianças que concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, e a gente que acompanha de perto o quanto é doído, o quanto é pesado a luta para combater criminalidade, violência, tráfico de drogas, até mesmo tratar um dependente químico, é bom saber que vem aí uma nova geração, mais preparada para enfrentar essa ameaça das drogas, né? Olha, me surpreendeu também. Eu acho que tinha umas 7, 8 mil pessoas, nunca vi tanta gente junto. É um ambiente extraordinário, o pessoal fez um trabalho assim de envolvimento maravilhoso, de formação mesmo, de preparar os jovens para dizer não às drogas, né? De levar os pais, tinha muitos pais presentes acompanhando seus filhos, e foi uma coisa emocionante, muito forte, muito bonita. E às vezes a gente não faz as coisas porque diz, ah, não tem dinheiro, falta dinheiro, a crise está muito grande, mas não gastou quase nada ali. Só que as pessoas com dedicação, com boa vontade, com profissionalismo, eu falo da equipe do ProEb, da polícia, de todos que se envolveram, dos diretores de escola, dos secretários municipais, dos coordenadores regionais de educação, dos professores, todo mundo ajudou, dos pais, e foi um evento, assim, marcante, né? E agora começa a se realizar em várias cidades, e esse é um trabalho exemplar. E é uma oportunidade sempre de a gente reforçar o programa que se chama drogas nunca mais, né? Então aceite drogas, não deixe a droga chegar, para que a gente proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude. Então esse trabalho é essencial para que a gente possa combater o tráfico de drogas, o consumo de drogas, pela conscientização das pessoas, preparar elas para dizer, não, eu não quero, eu não aceito, isso faz mal para mim, ajudar os pais a compreenderem, a sentirem qualquer alteração de comportamento, qualquer amigo suspeito que comece a conviver com o filho, tudo isso é tratado, né? Então nós estamos enfrentando pelo melhor arma que a gente tem, que é a conscientização. Governador, muito obrigada pelas suas informações, pela participação com a gente, até o nosso próximo encontro. Quer rever a nossa entrevista? Acesse lá o canal oficial do Governo do Estado no YouTube www.youtube.com.br na página oficial do Governo do Estado, você também acompanha as notícias e as ações de governo ao longo da semana. Acesse também as redes sociais do governador Raimundo Colombo e do Governo do Estado e na semana que vem, por aqui, a gente volta com mais informações e notícias do Governo de Santa Catarina. Um abraço a você, até lá!